Hipertensão arterial. Quando eu tenho uma pessoa que tem um corpo que pesa lá 75 quilos e em algum momento depois ela passou a pesar 100 quilos, ela precisa acondicionar que a bomba cardíaca, ou seja, o coração para fazer o que? Bombear o sangue para todo aquele corpo que agora passou a ser maior. Para isso ocorre então aumento da pressão arterial. O que por contra partida, se uma pessoa emagrecer e tomar remédio da pressão, tem grandes chances de não precisar mais tomar remédio da pressão. Tenho várias pacientes que já não tomam mais remédio da pressão, por quê? Ah, você tirou o remédio da pressão? Não, o remédio da pressão começou a sobrar, ele começou a avisar, a pressão começa a cair um pouquinho, aí vai lá e faz o desmame. Não estou falando para você parar de tomar o remédio da pressão, mas isso pode ser possível em algum momento, dependendo da sua pressão, dependendo do seu caso, em algum momento isso pode existir a possibilidade. Eu falo isso e friso isso porque quando se fala de hipertensão arterial, às vezes fala assim, vai tomar esse remédio para o resto da vida, mas se prova que não. Eu já conversei com cardiologistas que dizem que, puxa, eu tenho vários pacientes também que já não tomam mais remédio da pressão, por quê? Diminui o peso, a atividade física, isso é fantástico, isso é muito legal. Então...